O cara sai pra curtir com a namorada Beijinho, beijinho, meu amor, eu te amo E no final da confusão, da noite, o cara larga um pau na cabeça da mulher Olha aí, a mulher toda agredida, rapaz, que diabo de amor é esse? O amor, quem faz amor não faz a guerra, né? Um homem foi preso depois de agredir a namorada dele em Pedro II, ali no norte do Piauí, cidade linda E ela é engenheira, Daniele Barbosa, de 25 anos, rapaz, ela levou uma burdoada Ela denunciou as agressões depois que o casal estava numa festa Acabou a festa, ei, meu amor, vamos ali pra lanchonete, vamos lá tomar uma cervejinha, conversar Lá no local, começou uma discussão entre o namorado dela e uma amiga dele A amiga dele chegou, começaram a confusão, começaram a falar alto, né? Pra não ficar no meio da confusão, a engenheira saiu perto do namorado E foi ficar num lugar distante, rapaz E quando ele procurou ela, que não viu, disse, vem cá menina Essa mulher tá me xingando aqui, tu não foi lá nem pra me defender Teve um bate-boca danado, né? O namorado se irritou Foi pra cima dessa mulher no meio da rua, quebrou a mulher todinha, ó aí Quebrou a cara dela, tá ali ela toda roxa no sovaco, no pescoço Ela teve ferimento no joelho, na boca, no queixo Eita confusão! Isso aí é o seguinte Quando a gente ama, a gente suporta Quando a gente ama, a gente compreende Agora quando o cara quer só posar de marido, de namorado Ou a mulher quer só posar de esposa e de amante Aí não vai, gente A relação tem que ser verdadeira, ó Olho no olho, tete no tete, nariz no nariz Essa relação ré de esquina Relação ré inconseguida em Facebook, em Instagram Tem gente que acha que o cara lá do Rio de Janeiro Vai se apaixonar por uma mulher aqui do Piripiri ou de Campo Maior E que aquilo vai ser um amor maravilhoso Aquilo é a internet, aquele cara tá ali Ele bota um retrato todo cheio de maquiagem E tem mulher que acredita, tem homem que acredita também E cai nessa história do relacionamento Olha aí, bota a mão no braço e diz Olha aí, meu amor Morre de inveja que eu arrumei um namorado, uma namorada Terminou nisso, né? Me conta aí Um relacionamento de nove meses e não de nove dias Que envolve amor, afeto e cuidados Acabou se tornando um dos dias mais tristes Para a engenheira Daniele Barroso De apenas 25 anos de idade Que relata à nossa equipe de reportagem Os seus momentos de terror Vividos por parte do seu ex-namorado Aqui no município de Pedro II O meu namorado, que agora é ex-namorado Começou um bate-boca com uma amiga dele Que estava presente na mesa Quando eu vi a situação Eu me levantei da mesa, peguei a chave do meu carro E paguei a conta e quis sair Quando eu cheguei próximo do meu carro Ele veio atrás de mim Ele não aceitou que eu saísse de lá sem ele E a partir daí começou toda a cena de horror Ele me forcou Depois disso, começamos a bater boca Minha amiga partiu para defender A que foi agredida também, a Luana Partiu para me defender E aí ele empurrou tanto eu quanto ela E aí nesse momento dos empurrões Algumas pessoas que estavam no meio Para tentar afastar Simplesmente viraram as costas E nos deixaram lá no chão Depois a gente mudou de posição Fomos sentar na calçada E esse foi o momento que ele veio até mim E deu uma mordida aqui no meu maxilar Ele mordeu com tanta força Que eu sentada na calçada Ele conseguiu me levantar um pouco E é por isso que foi uma das partes mais doloridas Quando eu corri, eu corri o máximo que eu pude Ele me puxou pelo cabelo E me arrastou no calçamento na rua Após ouvir os relatos da vítima Daniele Barroso De 25 anos de idade A nossa equipe também se deslocou Até o escritório do advogado Do acusado Existe um vídeo O qual não foi lançado ainda na rede social Onde a vítima Mesmo após Com a ajuda de terceiros Ter separado a briga Ela soca o rosto Do meu cliente Que inclusive está lá com o olho inchado Na delegacia E há o lado de exame de corpo de delito Indicando esse ponto Então assim Não estou diminuindo o sofrimento Psicológico ou físico da vítima Mas que Todo esse transtorno Toda essa violência Todo esse caos Poderia ter Se encerrado De forma menos dolorosa Menos agressiva A nossa equipe Após ouvir o advogado De defesa E buscar mais detalhes Sobre o desfecho Desse caso Nos deslocamos Até a delegacia Seccional de Pedro II Para tentar falar Com o delegado Júlio Carvalho A vítima compareceu Aqui A delegacia De polícia Nós registramos O boletim de ocorrência O autor foi preso Em flagrante Conduzido até aqui A delegacia De polícia Eu lavrei O auto de prisão Em flagrante Em seguida Demos início As investigações Preliminares Realizamos a auditiva Da vítima Das testemunhas Os agentes Foram a campo Atrás das imagens De circuito fechado De TV Nos diversos locais Onde a vítima Foi agredida Ao final Realizamos o interrogatório Do autor E encaminhamos os autos Ao poder judiciário Hoje pela manhã O autor passou Pela audiência De custódia Nós representamos Pela prisão preventiva Dele O Ministério Público Referendou O nosso pedido E o juiz Concedeu A prisão preventiva Do autor A defesa Manejou um pedido De liberdade Por acreditar Que não há Motivos Para a prisão preventiva Ah, mas a gravidade Foi grande Mas no nosso Ordenamento jurídico Apenas a gravidade Não é motivo suficiente Para prender Tudo bem Se ele fosse Um reincidente Em violência doméstica Se ele tivesse Uma medida protetiva Contra ele Já com essa Com essa vítima Acontece que Sequer tinha Medida protetiva Ele estava Nove meses Com ela E nunca teve Um problema De violência Domiciliar Estou usando a minha voz Para que mais mulheres Tão coragem Para denunciar Por mais que as pessoas Duvidem ainda Da palavra da mulher Na sociedade Que a gente vive Sempre fica buscando Por que é que eu Sofri essa agressão O que é que eu fiz Para merecer essa agressão Mas a vítima Nunca tem culpa Nunca tem culpa Então agora Eu quero que a justiça Continue sendo feita Que a lei Maria da Penha Seja aplicada Com rigor Nesse caso Mulher bonita Danada O caba novo Nove meses A relação não prestava mais Se durante nove meses Viver E no primeiro Tinha uma confusão Dentro de casa Ela está dizendo aí Eu passei esse tempo Todo sofrendo Aí chegou o ápice Explodiu a bomba O estupim estourou Da bomba E ela foi agredida Então essa agressão Ela estava aguardada Há muito tempo Pode ter certeza Aí o advogado Um diz uma coisa O outro diz outra Que é para ver Se consegue empatar E não dá em nada Para ninguém No fundo Eles estão tentando É isso aí O advogado está tentando Fazer o jogo aí Do quem tem culpa É ele Do quem tem culpa É ela Sabe qual é o grande problema Das pessoas É que as pessoas Em vez de amar Se apaixonam Existe uma diferença Muito grande Entre paixão E amor O amor é sereno É calmo A paixão é o sol ardente E a pessoa Quando está apaixonada Quer mostrar para todo mundo Olha o meu amor Olha a minha namorada Bota na internet Bota não sei aonde Eu sou a pessoa Mais feliz do mundo Aí aquela coisa mentirosa Aquela farsa Gente O amor é silencioso O amor é tranquilo O amor é eterno A paixão é só um fogo E tem gente que tem uma relação Tanto homem quanto mulher É uma coisa Ah eu vou morrer Ah eu não aguento Aí vai beber cachaça Vai encher a cara de droga Vai atirar no meio da rua Aí bater Vai espancar Para depois estar aí Respondendo o processo Meu amigo Se você vai sair para a rua Para brigar Para dar um tapa Na sua namorada Para brigar com o seu namorado Ah pai Fique em casa Vá assistir um bom programa Faça um bom jantar Procure uma pessoa Que lhe compreenda Na sua tristeza Na sua alegria Na sua dor E na sua felicidade A pior coisa do mundo É quando você se relaciona Com uma pessoa Que tem inveja Da sua alegria Porque tem gente Que tem inveja Da alegria Do outro Não suporta O sorriso alheio A felicidade De quem está bem Na vida Aí vai para o tapa Vai para o chute Vai para a confusão São pessoas frustradas Recalcadas Que não sabem viver Tchau Tchau Tchau